... Tá bom, Felipe, tá bom É que eu não queria passar a seral mais depois Ah, então tá suave Só esperar secar agora, né Vou lavar a mão ali Opa Olha a linha baixando aí, ó E aí, Tioguinho E aí, que da hora aí Mais um evento top aí, ó Top pra preto e vermelho E é nóis, aí o céu tá lotado O dia tá bonito Daqui a pouco é o Tioguinho que vai filmar, rapazada Aqui eu me tremo pra caramba, mas... Daqui uns dias é melhor aí Acesse o canal lá, família É de do Hello É de pipas aí de Guaianazes aí, ó Só chegar lá, clicar E ver que o bagulho é da hora Só filmar, os moleques tá novos aí nos eventos de pipa aí Mas vai crescer, é nóis Fala aí, Tioguinho, fala aí seu canal aí O meu tá parado, mas é... Equipe Catavento lá no YouTube também, filma, rapazada Mas é nóis, tamo junto É isso aí, rapaziada Tio Gui aí, ó da Catavento Passando o feral O que que é esse pipa aí? Figarista Aí veio com a conversa que... Que essa rabiola ele pegou no cheiro É, mas pegou, mas sabe que colocou no pipa? A equipe que é velha do evento, sabe dar cega Não, mas os caras ouviu, ó As orelhinhas, mano O que que vai acontecer? Sem maldade, mano Os caras, ó Tudo buxou, ninguém falou nada Na hora que eu falei Equipe Antiga